Esse vídeo tá sendo patrocinado pela loja NashStory.com.br, a maior loja de skins 100% brasileira, trazendo pra você o melhor em facas, skins, luvas e muito mais. O negócio com eles é certo. Diversas formas de pagar e receber, mais de 10 anos no ramo dos games, é confiabilidade pura. E usando o cupom FÁBRICA na hora da compra, você ganha desconto em qualquer skin. É isso aí, moçada. Ué, moçada, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que tá rolando sorteio dos youtubers, mano. É isso aí, vai ser sorteado 2 mil reais nos skins, sendo elas 4 facas, uma K e uma Alp, galera. O link tá disponível aqui na descrição, é só entrar e seguir as etapas que você já tá concorrendo, valeu? É isso aí, moçada. Fiquem com o vídeo. Finalmente, eles tentam fazer isso, mas agora o TACO vai chegar a 1x3. TACO vai chegar a 1x3. mas há mais coro mais. O que pode ser uma montanha, mas há um loop. TACO istia completamente invisível. Não, ele não. Ele manda ele para escutar. Isso aí. Ele tem 4 gols. Ele tem que ir para o A, ele tem que ir para o A, ele tem que ir para o 5. Eu não sei se ele espotrou ele, mas ele está fazendo o direito direito. Ele tem o direito de escutar, então, TACO está mostrando todas as habilidades agora. E no 1x1 com o Karrigain. Isso pode ser grande, é o que você precisa, mas ainda é o Carragher, esse homem que está certamente se sabe o que vai chegar em seu caminho, então cada posição que ele checks, cada angle, ele tem que ver, mas você predict que Taco vai tomar um golpe? Confidência a plenitude, e vamos ver se ele paga, ele não vai ter! Isso é um ace de Taco! Vamos ver se ele pode ter um fraque de mim. Aqui o primeiro, não está brincando, não está deixando o player pass, ele vai para cada kill, e isso é exatamente o que Taco vai ter. Isso é 4 e... Enough está acontecendo, Fnx! Esse é um dos mais incríveis turnarões que eu vi por um tempo. Agora, Taco, 1 versus 2. Não sei o que o restante do jogador é. Ele está tão bom, Taco! Snuff-shox ele quando ele vem por cima. E agora ele está em posição. Ele vai ter bastante tempo para reloadar. 35 segundos left. Ele vai ter que fazer a playa. E Taco, com a payback. Ele vai vir de 1 mil! E o timing e o HP também. Eles não podem ser tão lento. Eles precisam ter posicionado. E Olaf vai ter que encode. Agora, Taco, ele vai para trás. Ele vai ter um número tão perto. Não pode ser. Oh, não! O que está acontecendo? Ele realmente paga o que está acontecendo. Ele paga o muito, 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 muito. Ele está quase no tempo. Ele está escutando. Ele está escutando. Ele está esperando. Ele está estando. Ele está estando. Ele está estando. Ele está estando. Taco, ele está conseguindo a quad kill. Ele está salvando a round. Brilhante! Olha, na primeira half, quatro rounds é definitivamente não muito bom aqui. T.T. side of Mirage. Taco. Oh, o que foi! Oh, my God! Taco! T.T. taking down Denis! SK Gaming, though, they have two men still in position. And look at the headshot from Taco. Taking down Device. That's really helping them at all. Taco landing. One more headshot. Taking down Dupree. Looking for a third. He's calmly clicking away. There's a third coming in. Taco doing more. Fourth headshot. And the round has been won. SK Gaming. He had to react. There's only four seconds. He's around the Warps. Trying to see if he can get the mark down. Tap on the headshot. Flame coming up. Alcob's in the oil. Taking three kills. And shot him down as strong as that. Push falling back. Can't know where to go. Out in the open. It's not an option. It's not an option. Four and armor. Needs to hold off. Does have the bomb in his vision. No smokes to hold him at bay. One kit. Kerrigan's already tagged. So two is Olaf. They're going to have to hit a perfect shot. And they can't do it. Taco goes back. And he's Tech-9 from range. 13 for SK. He should be getting the players out. Of course. Taka's position. Taka's not ready for this. Better still. If he finds fallen. Huge problems. Taka's pulled his back into one. Four and then two and one. Down to Taka and Corsera here. To make sure this three-man split doesn't come to anything. And here's going to be Taka just sending the packing. Three kills back-to-back. Stanislaw makes one of Rush being punished. Taka gonna get four. That's four for him this round. He's not fast, buddy. He's going to kick. But now he's running out of the green, He's going to. He's a red red knight. He's going to be his brownie. And now he's going to kill. He's going to be a red knight. He's going to be a yellow knight. And now he's going to bebreaker, I'm going to take you. What is he? The giraffe. The giraffe of Desert Eagle was the only restaurant. The giraffe of the blue was the most tasty food. The size of this little clutch. Now it is a one on two. Tarko, olha para ver se ele pode ganhar aqui e ganhar para o Brasileiros. Vai ser um turno de volta, o Heats-to-Headshot. Sousa, agora é um 1-on-1, Guardian vs. Tarko. Ele pode ser destinado a ser, e é o Rubinocity, ganhando a primeira primeira campeã. Tremendo para o no-scope, Skadoodle está lá, oh, meu Deus! Tarek ainda está ficando alive inside, o Bonsai, o Bonsai, ganhando a kill, e agora é um 1-1, Stewie vs. Kenny, o sombra de frio e liberdade, e Stewie está pegando a kill, e Cloud9 está na semifinal!